A CIDADE NO BRASIL Aquilo que eu vos venho falar provavelmente não será muito diferente daquilo que se sabe, pelo menos na área da ciência, mas certamente o meu objetivo nesta apresentação é que vocês no fim saiam diferentes relativamente ao vosso olhar para a alimentação. O primeiro desafio da sociedade é de facto a longevidade. Nós estamos numa sociedade em que temos sobretudo os problemas que a nós na área da nutrição são particularmente importantes. Temos mais anos de vida. Já se vê ali nas três fotos que escolhi fazer aqui uma brincadeira com as minhas fotografias. Há de fazer umas previsões. E a verdade é que temos mais anos, passamos a ter mais anos, mas nem sempre isso significa mais saúde. E portanto, na verdade, aqui em umas projeções daquilo que é longevidade em Portugal, temos uma esperança média de vida de 85 anos. Portanto, isto são projeções daquilo que eu, eventualmente, se lá chegar, estarei naquele estado. E eventualmente posso recover algumas transformações, mas a verdade é que aquilo que eu queria chamar a atenção é que nós devemos ter muito mais longevidade do que isto. Isto começa a ser cada vez um problema maior, um desafio, não só na sustentabilidade, mas também e sobretudo numa sustentabilidade que mais gostei de falar, que é a sustentabilidade dos sistemas de saúde. porque Portugal, apesar de ter muita esperança de vida, é dos países com mais doentes, com mais de 65 anos. Portanto, a população acima de 65 anos é a população muito doente e é isso que nós falamos naquilo que conquistamos o envelhecimento 3.0. Ou seja, já não vivemos só até aos 30 anos, já não vivemos só até aos 80, até 90, mas não tendo saúde. O 3.0 é com saúde. Isso passa pela prevenção, isso passa por aquilo que também espero aqui hoje vos poder ajudar, que é terem competências para se cuidarem e se transformarem naquilo que é a saúde. Em relação à população, e esta questão são temas muitíssimo relevantes do ponto de vista dos números, e são números que impactam. E, por exemplo, nós tínhamos nos anos 50 e, portanto, no século passado, 3.000 milhões de pessoas no todo o mundo, 6.000 milhões, hoje cerca de 8.000 milhões, projetam-se já 9.000 milhões e 10.000 milhões. Isto, de facto, é ainda mais importante, se pensarmos que temos mais pessoas com mais doença. E a verdade é que, se pensarmos naquilo que também é a taxa de crescimento, essa mudou, e não é por acaso, sendo eu mulher, que coloque aqui esta imagem, nos anos, pelo menos aquilo que foi mais marcante, nos anos 60, da emancipação da mulher, será que também temos aqui esta nova realidade na sociedade a ter alguma influência também e também estes números, também na saúde e, obviamente, na alimentação. Ainda bem que há um espaço entre a bingue, ou, aliás, entre o querer comer a sopa e há alguma ferramenta, pois, muitas vezes, esta área da alimentação está muito associada à mulher. E a verdade é que, se olharmos para fotografias, eu fui buscar nos anos 70, fotografias que, embora preto e branco, se percebe que a população tem um determinado fenótipo, características, se calhar, mais de magreza. Aqui, uma fotografia de uma escola que achei curioso nos anos 70, na Malásia, e agora, reparem, eu vou buscar, obviamente, o ano, não 2023, mas 2016, porque a nós, Portugal, toca-nos muito, que é um ano muito importante, fomos campeões da Europa, e a verdade é que, se formos buscar nessa fase uma fotografia das crianças da Malásia, consegue-se perceber, se calhar agora num TBL, numa sala diferente, mas a verdade é que as crianças estão diferentes, o que significa que triplicou o excesso de peso e obesidade. Ou seja, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos com excesso de peso e obesidade, isto em 2016, 340 milhões entre os 5 e os 19 anos. Portanto, esta é a realidade que nos desafia, em que temos que fazer diferente. A verdade é que, também, em 2016, em Portugal, os dados diziam-nos que uma, apenas uma em cada 5 crianças, se mexia a fazer atividade física, ou seja, temos uma em cada duas que é sedentária. E porquê que eu agora vos trago aqui este triângulo? É um triângulo que está a vermelho e significa, muitas vezes, o nosso comportamento alimentar, o nosso comportamento alimentar ao longo do dia. Ou seja, quando nós olhamos para os relógios biológicos, nós, humanos, temos, não propriamente o digital, mas os humanos, temos um ritmo circadiano, temos um relógio biológico e somos animais do dia. E a verdade é que, se pensarmos como é que a sociedade nestas décadas avançou na hora, por exemplo, do jantar, conseguimos perceber que, maioritariamente, o nosso comportamento alimentar pode ser assim. Reparem em 2016, como é que estávamos a fazer as refeições para já. 6 refeições por dia e reparem na ceia, tardíssimo. Ou seja, já o jantar, 21 e uma outra refeição, às 23. E, portanto, estamos cada vez a arrastar mais as refeições. Aquilo que se recomenda é exatamente o triângulo invertido, ou seja, nós devemos comer principalmente na primeira metade do dia. Eu sei que isto será provável lento, uma explicação, uma resposta, uma ajuda para aquilo que se ouve sobre o jejum intermitente. Eu estava a ouvir o Pedro falar dos 10 litros, eu, de facto, não escolhi trazer litros porque isso seria interminável. Porque, em relação à alimentação, é interminável o número de litros. É mais saltar o pequeno almoço? Não, o jejum intermitente é, de facto, fazer o jejum no outono. E agora, qual é que é o desafio? Nós temos 2,6 mil milhões de pessoas com os 10 segundos em obesidade. Ou seja, uma em cada três. Isto no mundo. E, de facto, se pensarmos que tempo é dinheiro, e que tudo deve ser traduzido também do ponto de vista financeiro ou económico, agora reparem-lhe, em 6 horas, nos Estados Unidos, na América, foram gastos 44 milhões de dólares em programas de perda de peso. Isto são dados de óptimo. Reparem que, em paralelo, durante essas 6 horas, nos Estados Unidos, na América, foram gastos 153 milhões de dólares a tratar as doenças relacionadas com a obesidade. Ou seja, fazendo as contas, por hora, 25,5 milhões de gastos no tratamento de doenças relacionadas com a obesidade. Portanto, crescimento da população, a longevidade, mais anos, mais doença. Estes são, de facto, os desafios. E, então, em Portugal, as notícias em 23, 2023, o que é que dizem? Provavelmente, os hábitos alimentares inadequados ainda vão ser a primeira causa relativamente até ao tabaco. Uma em cada três tem excesso de peso e obesidade. Já tínhamos visto aqui esta questão de sedentarismo. Portanto, isto, de facto, é um desafio. E agora, sendo eu licenciada na área da nutrição, o que é que vocês esperam de mim? Que venham falar de dieta em longevidade, amarrando e fazendo uma cruz. Ou seja, que venham-vos falar de tirar fotos às refeições saudáveis, a imagem que temos de alimentação saudável, dieta mediterrânea, exatamente, que é um património material da humanidade. Vamos falar de jejum intermitente ou de restrição calórica. Vou falar de dieta paleo, vegana. Eu imagino que isto é aquilo que vos vai na mente. Vou falar de dieta, de dieta, de dieta, de dieta. Eu acho que isto é o que todos os dias as pessoas imaginam que falam. O nutricionista, e na realidade, somos diferentes, provavelmente, disso. Nós não estamos só a falar de hidratos de carbono, de colesterol, de gordura, de lactose e de glúten. Quando falamos em dieta mediterrânea, e só rapidamente, porque o desafio vem agora a seguir, principalmente a porta das saídas de emergência e a casa do bem, que já vão perceber porquê. Na verdade, a dieta mediterrânea, que aqui está representada, é mais do que uma dieta mediterrânea, é um estilo de vida mediterrâneo, mas a verdade é que chama a atenção aqui de alguns pontos, sobretudo a questão de comermos diariamente luminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, as evinhas, que é só fazermos agora uma check list. Se fazermos a ingestão de peixe, da gordura, do azeite e de frutas e vegetais. E o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer na prática que, quando falamos ali em comer peixe, nós temos sempre a ideia de que somos um país com peixe, somos um país de mar, a verdade é que, provavelmente, o que é que fazem? Cozem ou fazem grelhados. E a verdade é que, quando nós associamos relativamente ao efeito anti-inflamatório do consumo da gordura do peixe, ela é anti-inflamatória, ou seja, vemos aqui numa curva da inflamação que é necessária para reagirmos relativamente a algum agente agressor, mas temos que a resolver no tempo. E quando não resolvemos no tempo, ficamos com aquilo que se chama inflamação crónica de baixo grau. E então, o que é que eu queria trazer aqui, pelo menos aí sim, é um facto tempo a desmistificar, é que devemos fazer a culinária midterrânea, que é comida, o caldeirado ensopado é comida de taxa, e significa comer a gordura ómega 3 do peixe, que a maioria das vezes não comemos. E agora passando sim àquilo que é mais diferente, ou seja, aquilo que é essencial. E o que é que é essencial em alimentação? Invisível aos nossos sonhos, talvez, uma pista, como são as vossas fezes. Pois é, vim-vos falar de cocó. Prometi que ia ser diferente. E então, como é que são as nossas fezes? Basta consultar no Google, escala de Bristol, e vamos localizar como é que elas são e quantas vezes. A verdade é que nós, se olharmos, e há bocadinho estava a pensar, olhar sem a tenda, não é? Vemos uma imagem e vemos aqui a nossa galáxia, a Via Láctea, que tem 200 a 400 mil milhões de estrelas. 2 a 4 vezes 10, voltada a 14. A população do mundo, neste momento, cerca de 8 mil milhões. Pois é, nós temos cerca de 10 levantado a 13 células de origem humana e 10 levantado a 14 células de origem microbiana. Ou seja, nós somos até pouco humanos. De cada vez que vamos à casa de banho, ficamos mais humanos. Portanto, agora é só fazer as contas, quem for menos vezes ou quem for obstipado. A verdade é que temos 10 levantado a 14 células de origem microbiana. A verdade é esta, nós efetivamente somos 10 vezes mais de origem microbiana em termos do número de células, cerca de 150 vezes mais genes de origem microbiana do que de origem humana. Portanto, reparando agora, estes números, efetivamente são de impacto. E trago-vos aí, obviamente sendo a mulher, esta é uma imagem que descreve a importância daquilo que é a transmissibilidade destes micro-organismos de geração em geração. E esta transmissibilidade é, na figura feminina, o que também quer dizer que somos mais filhos da mãe do que do pai. Isto também é importante e é diferente. A verdade é que estes micro-organismos têm um papel decisivo na digestão. E a digestão dos alimentos só é o processo que retira aquilo que precisamos para, de cada refeição, para aquilo que precisamos no organismo. Ou seja, estes micro-organismos têm funções muitíssimo importantes. Sempre que temos uma alteração destes micro-organismos, vamos ter uma alteração da digestão. Queria aqui hoje falar de intolerâncias e de barriga inchada e de ter intolerância ao glúten e ao lactose, porque efetivamente os nossos processos digestivos estão diferentes. Temos respeitado pouco estes micro-organismos e, portanto, estes números, já vos disse, na verdade, nós temos cerca de 150 vezes mais genética de origem microbiana do que de origem humana. E agora, só fazer as contas, darmos 2,5 vezes a volta ao mundo era o número de micro-organismos cada outra. Ou seja, a novidade, que pode não ser diferente, é que vocês não vieram sozinhos. Vocês, nós não estamos sozinhos, agora falta saber se estamos bem ou mal acompanhados. E a verdade é que aquilo que mostra a evidência científica é que podemos ter, de facto, menos bactérias boas, mais as bactérias baixas, podemos ter uma baixa diversidade ou então podemos ter, como está ali representado no saudável, diferente é termos de tudo um pouco. E a verdade é que também já desde 2006 que nós sabemos que os inibidos com obesidade têm um microbiota muito diferente, portanto, a tal flora intestinal, as bactérias do intestino, é muito diferente daquilo que é o indivíduo com obesidade. Sabemos também desde 2006, e esta é uma boa notícia, que quando fazemos intervenções alimentares é reversível. Ou seja, ao fim de 52 semanas de dieta, que é a restrição da gordura animal e muito mais carboidratos resistentes, portanto, fibra, vamos ter a recuperação, perda de peso e a recuperação do microbiota ou da flora intestinal. Isto é uma boa notícia, de facto, nós, de acordo com aquilo que comemos, passamos a ter este ecossistema, estes jardins lógicos, estes animais de estimação, onde damos de comer ou não damos de comer, e só damos de comer preferencialmente a luz. E, de facto, em 2016, também saiu isto na comunicação social internacional, que a obesidade pode ser uma doença contagiosa. Ou seja, as doenças não comunicáveis podem ser comunicáveis, porque há uma transferência de micro-organismos, eles formam os pobres e passamos para o ambiente e, na verdade, 2020 começa com a Covid-19 e também com esta notícia de que o que temos no intestino pode ser transferível de um indivíduo saudável para um indivíduo doente e que pode, de facto, ajudar no indivíduo doente e o inverso também acontece. E, portanto, só que temos estes mundos nos Estados Unidos, só para olharmos aquilo que é o jardim zoológico, o ecossistema no intestino dos americanos comparativamente à população da Europa e percebe-se logo pelas diferenças das cores que tem já uma população muito diferente e reparem aqui no processo digestivo significa que os americanos foram perdendo grande parte destes micro-organismos que são muito importantes para a mistão da fibra porque já não comem fibra. E a verdade é que só partilho com vocês em 2020 com a Covid-19 nós fizemos um projeto de investigação para avaliar o microbiota nos doentes com Covid-19 e reparem os indivíduos que ficaram em casa que foram para a enfermaria ou que terminaram com dados intensivos tinham, de facto, no momento da infecção micro-organismos muito, muito diferentes e, portanto, reparem muito mais nas proteobactérias. Ou seja, na verdade, e sendo eu mulher e para terminar também com uma mensagem que hoje em dia as mulheres têm mais se calhar vida em termos de vida pós-menopausa e, obviamente, que é o meu caso, a verdade é que nós temos um papel muito importante também destas bactérias no intestino para a transformação dos estrogênios que iam para o lixo, iam para as fezes e que podem ser reabsorvidos e, portanto, há, de facto, aqui um enorme investimento da investigação para estudar como é que no pós-menopausa nós conseguimos recuperar. A verdade é que devemos chegar à menopausa com um microbiota bom, exatamente potenciado por estes fatores porque, de facto, aquilo que é a diminuição dos estrogênios no aumento do risco da liposidade fica muito mais atenuado se estivermos bem acompanhadas do que se estivermos mal acompanhadas e isto entenda-se como quiser. A verdade é que mesmo para a absorção do ferro o próprio, esta é uma mensagem relativamente àquele mito de carne vermelha e hortícolas dos vegetarianos na verdade não devemos comer mais do que 700 gramas de carne vermelha por semana porque as bactérias competem com o ferro da carne vermelha e, portanto, passamos a ter um tipo de bactérias muito mais associado ao que é a doença inflamatória do intestino. Fica aqui esta nota importante relativamente a isso. Portanto, para terminar, nós, na verdade, caminhamos aquilo que é esperança do futuro para uma personalização conhecendo estes micro-organismos e este é um grande investigador nesta área e que nós somos aquilo que os micro-organismos produzem, tudo comemos. Esperando eu que desta rotina de muita gente fotografar nas refeições saia, de facto, uma aplicação que é uma móvel que já diz exatamente quais são as características daquela refeição, mais do que isso monitorização contínua da glicemia para podermos ter uma projeção no futuro de o que é que vai impactar na nossa hemoglobina glicada, no polesterol e, portanto, isto talvez seja o presente ou o futuro ou melhor, o futuro pode já ser o presente ou seja, na verdade, estes são dispositivos que já existem. Termino com estes números. Tem que trazer alguma magia para fazer a diferença e, portanto, os números mágicos são o 0, o 5, o 10, o 30 e o 150. 0 tabaco, 5 vezes por dia autofartículas, 10 minutos de meditação, na nossa sociedade se calhar transmutem a ingestão de stress, 30 é o índice massa corporal, devemos ter menos do que 30 que é peso sobre a estrutura ao quadrado e 150 minutos de exercício físico vigoroso por semana e, de facto, isto seria o que era importante vocês pensarem de forma diferente para poderem ter saúde. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.